Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando a oração das 18 horas. Hoje, no dia 3 de fevereiro, estamos trazendo dois módulos, sim, dois módulos de instruções e ensinamentos para a sua vida. Nesta primeira parte, iniciamos no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. E a palavra diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Amém e graças a Deus. Quem guia a sua vida? Este é o tema da oração das 18 horas. Meu irmão, minha irmã, imagine um carro controlado por alguém inabilitado ou por uma pessoa com condições psicológicas comprometidas pelo uso de álcool ou drogas. Certamente, não é difícil prever as possíveis e desastrosas consequências para este veículo hipotético e para todos os que estiverem à sua volta, certo? Da mesma forma, muitos andam dirigindo as próprias vidas, causando terríveis acidentes a si mesmos e aos outros ao seu redor. Mas por quê? Infelizmente, longe de Deus, não somos capazes de guiar as nossas próprias vidas. Precisamos ser conduzidos pelo Espírito de Deus para que possamos ser seus filhos e agir como tal. Se não for Ele, vamos colocar outros ídolos no controle. Nós mesmos, dinheiro, poder, outras pessoas, vícios, falsas crenças, etc. Sempre haverá um condutor com as mãos na direção das nossas vidas. Basta saber se será o Criador ou algo criado. Somente Deus, o nosso Pai, tem a habilitação para nos guiar e nos conduzir a bom termo. Trago, neste primeiro bloco, seis verdades para a sua vida. Sim, quem guia e dirige a sua vida. Primeiro, faça uma análise e reconheça quem é que está realmente no controle da sua vida. Segundo, observe bem os caminhos onde você tem andado. Eles poderão indicar sobre quem de fato guia a sua vida. Terceiro, ore e peça a Deus que seja Ele o seu Pai e que lhe guie através do Espírito Santo diariamente. Quarto, deixe que Jesus esteja totalmente no controle da sua vida. Não vale tomar a direção de vez em quando. Quinto, a Bíblia é o seu GPS. Busque conhecê-la mais todos os dias. Com ela você encontrará as coordenadas necessárias para fazer a vontade do Pai Celestial. Sexta e última, compartilhe com os outros sobre a sua fé em Jesus. Fale da alegria de ser conduzido pelo guia fiel e protetor. Feche os olhos. Curve a cabeça. É o momento de agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Senhor Deus, sei que eu mesmo tenho tentado guiar a vida até aqui. Mas eu peço que seja o Senhor e ninguém mais a me conduzir em tudo que faço e espero. Ajuda-me a te entregar o controle total em todas as áreas da minha vida. Que o teu Santo Espírito possa me guiar em todos os momentos para que eu viva como um filho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a palavra de hoje possa tocar o seu coração. Abrir os seus olhos. E transformar a sua vida para a honra e a glória do seu nome, Pai. Se você foi tocado pelo poder da palavra, compartilhe agora. Não hesite. Porque a sua atitude neste exato momento pode salvar uma vida. Amém. E graças a Deus.